Hoje em que eu fico na festa Sentem-me de volta pra casa Nunca é camba a madrugada Nunca eu a minha garota canta Hoje em que eu fico na antfera Mais com um be nhé E dont eu sei lá Hoje em que eu fico na vida Que eu fico na minha pyrawa Que eu estejam na vida Que essa satisfied Que eu fui atrás E aprendeu em ver Então na vida E sobre todo Levante-me de volta 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 Lava, lava, lava 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 Lava, lava Levanta Bumesche Levanta, Levanta Bumesche Música E levanta, levanta E levanta